Olá, muito boa tarde, agora são 16 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou a Caroline Povoleri e você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 25 de março. O programa do governo federal Desenrola Brasil entrou hoje em sua reta final. Os interessados em renegociar suas dívidas têm até domingo, dia 31, para chegar a um acordo com as instituições financeiras. Somente as dívidas de pessoas inseridas na faixa 1, com renda mensal de até dois salários mínimos ou inscritos no Cade Único, podem ser renegociadas nesta última fase. Além disso, para ser elegível ao programa, o candidato tem que ter sido negativado entre os meses de janeiro de 2019 e dezembro de 2022 e não pode ter o valor original da dívida superior a R$ 20 mil. As dívidas podem ser bancárias ou contas em atraso, por exemplo. E as fortes chuvas deixaram ao menos 27 mortos na região sudeste do país. Foram registradas 19 mortes no Espírito Santo e 8 no Rio de Janeiro. A Defesa Civil do Espírito Santo contabilizou um aumento no número de mortes decorrentes das fortes chuvas que atingiram o sul do estado no final de semana. Foram registradas 17 mortes em Mimoso do Sul e duas em Apiacá. Pelo menos seis pessoas estavam desaparecidas. A tragédia da chuva também deixou oito pessoas mortas no Rio de Janeiro. Ao todo, 7.287 pessoas estão desalojadas e foram para residência de familiares ou amigos. E 411 estão desabrigadas, já que perderam o imóvel e foram encaminhados a abrigos públicos. A Defesa Civil ainda informou que em Mimoso do Sul, a água já está baixando e, com isso, as equipes estão conseguindo acessar mais áreas. Na cidade, uma das mais atingidas pela chuva, vários carros foram arrastados pela enxurrada e até um caminhão dos bombeiros foi levado pela água. Os bombeiros trabalhavam no resgate de algumas pessoas que ficaram ilhadas. Em alguns locais, os moradores ainda estavam com dificuldade de acesso por terra. E nesta segunda-feira, os trabalhos estão voltados para a ajuda humanitária e em fazer com que a água e comida cheguem até as pessoas. Já no Rio de Janeiro, o cenário mais crítico é em Petrópolis, na região serrana do estado, onde choveu mais de 340 milímetros desde sexta-feira. É um volume muito grande em pouco tempo. A média da cidade para todo o mês de março é de 250 milímetros. A chuva concentrada deixa o solo instável e provoca deslizamentos. A Defesa Civil informou a ocorrência de 238 deslizamentos na cidade. Um deles destruiu a casa de uma família e deixou quatro mortos. E mudando de assunto, o programa SOS da Fé, criado pelo missionário R.R. Soares, completou quatro anos de existência no último dia 23 de março. O projeto mantém a palavra de Deus viva desde o momento mais crítico da pandemia. Março de 2020 A Organização Mundial da Saúde decretava a pandemia de Covid-19. Naquele momento, o mundo era impactado por dúvidas, incertezas e medo. Empresas foram fechadas, escolas baixaram as portas e até as igrejas tiveram de interromper suas atividades. A ordem para todos era ficar em casa. Mas mesmo impedida de abrir as portas, a Igreja Internacional da Graça de Deus não podia parar. E para continuar levando a palavra e alimentando a fé no momento em que o mundo temia o amanhã, foi que o missionário R.R. Soares teve a inspiração de criar o SOS da Fé. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Estamos iniciando aqui pela RIT, um programa que está programado para durar quatro horas e meia. Também nesse período difícil pelo qual a nossa pátria está passando, nós temos que dedicar um tempo maior para conversar com os nossos amigos, com as pessoas que nos assistem em qualquer lugar do país. Dar um abraço para aquele pessoal da Romênia que está também participando conosco, o pessoal do mundo latino que fala espanhol. Ali, o desespero que dominava o mundo já começava a dar lugar à esperança. Eu convido você a continuar comigo, a crer que hoje o eterno Deus pode lhe abençoar e vai lhe abençoar. Enquanto a mídia noticiava diariamente o número de infectados pelo coronavírus, o SOS da Fé trazia o placar da vida, com testemunhos de pessoas curadas da doença ainda pouco conhecida, através da fé. Eu creio em Jesus de Nazaré, que Ele pode curar você, transformar, mudar a sua vida por completo. O programa que começou com o missionário ganhou o apoio dos pastores Jaime de Amorim Campos e Michael Marques, além das pastoras Yara Oliveira e Thaís Benevente. Hoje nós estamos com um cenário de igrejas fechadas em todo o Brasil, nos impedindo de pregar a palavra a todas as mulheres, mas isso não impede que a gente leve a elas as boas novas. Para dar esperança para você, que já estava sem esperança, para fazer uma nova história, escrever uma nova história para você e os seus familiares. O Senhor é Deus para mudar histórias, o Senhor é Deus para mudar situações, o Senhor é Deus para fazer até mais do que pedimos ou pensamos. E eu declaro agora a Tua bênção sobre cada partícula desta água, como diz o pastor Jaime de Amorim Campos, coloca o fogo nesta água em nome de Jesus. Um programa totalmente dedicado ao louvor e adoração a Deus. O projeto que nasceu para confortar corações durante a pandemia a pandemia seguiu em frente e continua até os dias de hoje. Na época da pandemia, ninguém tinha palavra e o missionário foi para a televisão de 18h às 22h30 com a palavra levantando as pessoas. E continua aí o SOS da Fé, abençoando, salvando vidas, libertando vidas. O SOS é uma bênção. São quatro anos vivendo milagres, vivendo maravilhas. O problema só rodou de nome, mas os problemas continuam. E o SOS da Fé vem ali de segunda a segunda-feira, trazendo a boa mensagem de Cristo. Para mim é um privilégio, uma honra fazer parte da obra de Deus e participar desse crescimento para o reino de Deus. São lindos testemunhos que eu recebi ao longo desses quatro anos e que assim permaneçam em nome de Jesus. E nos destaques internacionais, na Argentina, movimentos populares e partidos de esquerda foram às ruas para marchar em homenagem às vítimas da última ditadura no país. O governo lançou no domingo um documentário de 13 minutos intitulado Dia da Memória pela Verdade e Justiça Completa, que começa com uma entrevista com uma vítima de um movimento guerrilheiro de esquerda na década de 1970. De acordo com o Curta, o relato histórico foi concebido para responder aos interesses das organizações de direitos humanos e dos governos democráticos subsequentes. E nos Estados Unidos, a fabricante de aviões Boeing anunciou a saída de seu CEO e outros executivos no final do ano. A companhia está em plena crise depois de apresentar vários problemas de segurança nos modelos. Em uma carta aos funcionários, Kellan afirmou que o mundo está observando e que a segurança deve ser colocada acima de tudo. No mês passado, autoridades americanas deram à empresa um prazo de 90 dias para apresentar um plano de controle de qualidade e a Agência Federal de Aviação Civil exigiu um compromisso com uma melhoria verdadeira e profunda. A fabricante de aeronaves enfrenta uma crise depois de um acidente ocorrido no início de janeiro com um avião modelo 737 MAX 9 da Alaska Airlines, no qual uma porta da cabine se soltou em pleno voo. Além do acidente técnico, já foram relatados problemas de produção ao longo de 2023. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Mais informações você acompanha logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Um ótimo fim de tarde para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho